Qual o tamanho do buraco deixado pela Fernanda? Ah, eu acho que é imenso, porque a gente está vivendo talvez o momento mais trágico da história do Brasil, da política e das polarizações. Então, quando a Fernanda pega e decide ser alguém que para a esquerda era de direita, para a direita, era de esquerda, brigava com todo mundo de política e falava assim, gente, olha só, eu quero falar do feminismo, mas eu não quero excluir o homem. Então, ela propõe uma discussão que é muito mais... que não vai para o caminho do maniqueísmo, que é o caminho onde a gente está. E a gente está brigando entre iguais, né, Marcelo? Por quê? Por ego, eu acho. Por querer se ver no outro. Por que a gente vai sair dessa? Eu concordo com você, mas eu não vejo muitas tentativas de sair dessa. Você tem algum palpite, alguma dica? Olha, essa peça, por exemplo, eu não... Imagina, quem sou eu? Eu não tenho... Eu não sei como sair dessa. Mas eu tenho tentado me comunicar com o máximo possível de pessoas. Então, por exemplo, eu acho que o pós-F, ele é uma peça que ao discutir o feminismo, não dizendo os homens todos são horríveis, eu acho que eu estou tentando caminhar nessa direção. Porque eu quero pegar alguém que talvez não me ouvisse, porque talvez eu já tenha um selo de esquerda que me impeça. Eu chamei a Malu Mader para uma live e a Malu não topa nada, né? E eu falei, Malu, a gente sente falta de você. E ela falou coisas tão incríveis. E eu falei, porque talvez, Malu, você devesse posicionar mais, porque você vai num primitivo das pessoas. E a gente está precisando angariar, porque eu sei que eu já não chego em algumas pessoas, porque eu já estou numa... Um carimbo. Num carimbo. De cancelamento. É, num carimbo de esquerda, assim, sabe? Que muitas vezes... E eu quero falar com as pessoas, eu quero falar com todo mundo. Isso atrapalha demais. Olha, eu tenho que confessar uma coisa. Quando eu convidei essa moça para o programa, a resposta foi a seguinte. Ah, você está me convidando só por causa da Fernanda Yang, né? E por isso que eu convidei. Por conta da coragem, da personalidade independente dessa mulher de falar as coisas assim, na minha cara. E este primeiro bloco, Fernanda Yang, foi apenas uma provocação afetuosa com a Maria Ribeiro. No próximo, o papo é feminismo, militância, democracia. Coisas que Maria toca com muita coragem. Será que homem, por exemplo, pode ser feminista?